Com bom humor, o ator Brad Pitt entrevistou o astronauta Nick Hague nesta segunda-feira. O astro visitou as instalações da NASA em Washington e bateu um papo com o Hague transmitido simultaneamente da cidade americana para a Estação Espacial Internacional. Pitt provocou o cosmonauta se comparando a outro astro hollywoodiano George Clooney. Pitt pergunta, quem tem mais credibilidade, Clooney ou Pitt? Arrancando risada nos presentes, Hague responde em seguida, você absolutamente. Clooney interpretou um astronauta no filme Gravidade de 2013 e Pitt se prepara para o lançamento de Ad Astra rumo às estrelas, no qual também interpretam viajante espacial. O longa está previsto para estrear em setembro deste ano.